Oi gente, bom dia, começando aqui pra vocês mais um vídeo aqui no canal, vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia de hoje, tá? E agora são 6h45, daqui a pouco eu vou acordar Davi, porque eu vou levar pra escola, a casa também é bagunçadinha, eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar, tá bom? Bom, antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês deixarem o seu gostei pra mim, tá bom? Se inscreverem aqui abaixo no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Então, me segue também lá no Instagram, porque eu tô sempre por lá, tá? Se precisar de alguma coisa, eu tô por lá, aí vocês vão lá conversar comigo, tá bom? Então, bora pro vídeo, né? Gente, eu dei uma varrida aqui, na casa Junho tá ali deitado Ali tá uma sopinha que eu tenho que guardar Aqui também Eu dei uma varrida, mas o chão tá sujo, tá vendo? Aqui eu lavei as vasilhas E coloquei um frango aqui pra ele dar uma pré-cozida, pra eu poder cozinhar E aquilo ali é uma vasilha que eu tô cozinhando pra soltar aquela crostinha que fica ali na fritura, sabe? Eu vou cortar essas roupas daqui E tem um pouco pra me estender Aqui também tem que dar uma limpeza, porque já tem dia, já que eu não lavo aqui na frente Só dou, tipo, uma varrida, sabe? Aqui, ó Aquelas roupas pra me estender e essas daqui pra eu poder lavar Lá no fundo também tem que catar Eu dei uma demorada porque eu tava editando um vídeo E aí eu coloquei aqui que eu vou Deixar passando, né? Alguns vídeos que eu gosto E Vou dar uma limpeza na casa Já tá quase na hora de Davi chegar Aí eu vou dar uma limpeza na casa antes dele chegar Oi, gente, boa tarde Boa tarde, pessoal Tudo bem com vocês? Curte o vídeo, pessoal Não deixe seus likes Não deixe seu gostei O canal crescer E parou E tipo Vai ver pra ver 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 Daí A gente veio aqui Ficar num posto de saúde Não é o de lá do meu bairro É outro posto E a gente veio consultar a Davi na pneumologista Só, gente Que A minha gente Quando eu falo com vocês Que é muito difícil ir lá A gente lá no bairro Essas coisas Que a minha gente do posto Ela só me entregou o pedido Ela não me entregou o encaminhamento Pra Davi vir E quando é um pedido assim Pra outro lugar Tem que fazer encaminhamento Senão a médica não atende E agora a gente tá aqui Clamando a Deus Pra que dê tudo certo Né? Que a médica atende Davi Porque não tem condição, gente Nós estamos em outro bairro Tá longe Sabe? Não tem a mesma condição Sério Dá muita raiva Só que Não fazer o que agora? Se não dá certo A gente vai ter gastado dinheiro E Eu vou ter que ir lá no posto De novo Fazer esses novos pedidos Né? Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? O que foi acontecendo aí Tá com soninho, menina Tá com soninho? Tá com soninho? Tá com soninho? Boa noite Ficou 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 Beber água Por enquanto Ficou Agora tá cansadinho Tá colando Nós ainda estamos aqui Chegamos uma hora Agora são 3.50 Nós estamos aqui esperando ainda Gente Nós já fomos lá no Lá no Na consulta de Davi Já chegamos Ai ai Já tomei um banho Mas vesti o mesmo vestido Porque tá limpo, né? Aí fui ali na Na vendinha Da tia de Júnior E comprei algumas coisas E vou mostrar aqui pra vocês agora O que eu comprei Eu chamei a irmã de Júnior Pra vir pra cá Mas ela ainda não viu a mensagem Pra gente poder ver um filme Conversar das coisas de Deus Cantar hino também Ela tá amando A gente tá amando Ficar todo mundo assim Junto, sabe? A gente tá bem nessa vibe E Ai, formiga E aí Eu vou ver se eu faço Uma jantinha aqui pra gente Vou ver se ela vai responder Se ela não responder A gente Vai ficar por aqui mesmo Vou fazer uma janta Já tá quase na hora Já também de começar Eu tô morrendo de fome Porque eu almocei muito cedo Já é 5.38 O sol tá alto ainda Gente do céu Tá muito quente Sério Então vou virar aqui E vou mostrar pra vocês Tá? Que eu comprei Eu peguei a bolacha de Davi Que vocês já sabem Que é de leite É a bolacha dele Toda vez que vai lá Ele quer É... Peguei salsicha 2,50 de salsicha Peguei uma carne assim, ó Só carne mesmo Com pouca gordurinha E foi... Não lembro o preço Não lembro mesmo, gente Peguei uma costelinha também E peguei alguns temperinhos Peguei... É... Pimenta do reino moída E corante Que eu tava precisando, né? Ou colorau E peguei tolcinho Peguei... O tamanho dessa peça Que eu peguei De tolcinho Eu vou cortar Pra me enfreitar Pra me tirar gordura Pra poder... Temperar Feijão Essas coisas Fazer, sabe? É muito gostoso É uma delícia Eu amo Feijão com... Misturado na gordura, né? Do tolcinho Aí eu tô com umas coisinhas aqui Ó, vasilhinhas aqui Tá vendo? Aqui tá a vasilha do almoço Que a gente almoçou, né? Aí eu vou dar uma aberta aqui Tá fechado Tá muito quente agora Tchau, tchau